Forças de segurança de vários estados, inclusive de Goiás, chegou até um dos assaltantes mais perigosos do Brasil. Elias está de volta. Pois é, Adriana, Central de Inteligência da Polícia Militar aqui do estado de Goiás, BOP, trabalhando nessa ação integrada, um dos mais procurados, como você disse, extensa ficha criminal. A tentativa da prisão preventiva após o homem ter sido localizado na operação que é chamada BAM. Ele foi localizado em uma ilha, uma comunidade que fica no município de Mocajuba, do estado do Pará. Quando os policiais tentaram cumprir o mandado de prisão preventiva, ele teria atirado contra os policiais. A força policial revidou, ele acabou não resistindo aos ferimentos. Então, resultou aí na morte desse homem procurado desde 2015. Ele estava foragido, ele seria uma das principais lideranças de um tipo de crime que é considerado o domínio de cidades. Ele liderava, ele era financiador, segundo as informações da polícia, acabou falecendo nesse confronto com a participação da polícia militar do estado de Goiás. Essa ação, volto a repetir, não aconteceu aqui em Goiás, aconteceu no estado do Pará. Há várias forças policiais de vários estados, entre eles o estado do Pará e também o estado do Mato Grosso. E a polícia do estado de Goiás, através do serviço de inteligência e BOP, atuando de uma maneira muito intensa na segurança pública, repercutindo, claro, para a segurança não só dos goianos, mas para todo o Brasil. Eu volto com você, Adriana. Ok, Elias, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.